Qual é, meninas? Bom, a minha antiga, naquele vídeo ali, a gente também ganhou 5 dicas de o que a gente pode fazer na rede social para você criar mais visibilidade para a boa empresa. Então, já ouviu aquele vídeo ali até o fim. A minha nome é Monique Mendes e seja bem-vindo na The Money Lounge. Ora, quem não tem nada fuzzy, não está gostando de ir na rede social, na Instagram, Facebook, YouTube, para ouvir empresas covardianas e o que você está vendendo, o que serviço, o que produto. Para ficar sabendo o que você está passando na nossa comunidade. Já ouviu vários covardianos com bons produtos, bons serviços, mais presença na rede social. É muito bom. Bom, também ganhou 5 dicas que podem ajudar a boa empresa a criar mais visibilidade para fazer mais dinheiro no bem. Primeira coisa que você tem que fazer é construir clientes. Quem é que é o cliente? O modo que o cliente está na rede social? Onde que o cliente está na rede social? A internet é grande e você tem que saber que conteúdo você está fazendo para puxar mais clientes para a sua empresa. Se bobo cliente é criança, você pode fazer outro tipo de conteúdo que você está fazendo para puxar mais clientes para a sua empresa. Se bobo cliente é mulher, você pode fazer outro tipo de conteúdo que você está fazendo para puxar mais clientes para a sua empresa. Mas se bobo clientes está fazendo parte no YouTube, é no YouTube que bobo tem que estar fazendo conteúdo. Onde que bobo está a partilhar do conteúdo depende dos clientes, mas também dos produtos e dos serviços. Se bobo, por exemplo, está a fazer bolo para vender, você pode fazer imagens que você está a partilhar no Instagram ou no TikTok. Ou se bobo quiser, eu vou mostrar partes de modo que bobo está a fazer bolo para a partilhar no YouTube. Assim, eu vou fazer dinheiro para a venda e dinheiro no YouTube. E mais uma coisa que me incrível para nós, meninos, agora que nós está a partilhar conteúdo. Para a boa empresa que quer mais visibilidade na internet, por favor, partilhe só conteúdo que tem a ver com a boa empresa. Por modo que você está hoje, o seu canal está a partilhar vídeos e fotos de sua vida privada. A mim, como cliente, agora que eu também na boa rede social, nunca está interessado na boa vida privada. Fotos de roupas, fotos de férias, fotos de beleza. Nós desculpamos, mas a mim está lá como cliente interessado na boa serviço ou na boa produto. Então, nós melhora a nossa presença na rede social. Partilhe só aquilo que é interessante para os clientes. E um último exemplo que eu quero dar de muito quem gosta de poder fazer conteúdo que é interessante para os clientes. Eu costumo fazer um Instagram perfil de uma mulher calverdiana que está vendendo roupa de crianças. Roupa bonita própria. Mas todas essas fotos são de roupa prendada no cabelo. A mim, como mãe, não está creio hoje aquela roupa que está armando uma criança. Aquela mulher pode usar o modelo criança para vestir aquela roupa para não ver aquela roupa que está armando aquele menino. Assim, não está sentindo mais vontade de comprar aquele produto. Ou mais uma coisa também hoje a roupa folheira na chão. E mais uma coisa, se alguém está traz roupa na chão. A mim sabe muito quem não está apresentando os produtos. Para o modo que ela está afetada para os clientes. A segunda coisa é ser consistente. Já vai cantar perfil de empresas calverdiana que até há mais de um ano que publica nada. A mim nunca sabe se aquela empresa só funciona ou não. Mas que ela está afetada como cliente. Para o modo que não está sentindo vontade de comprar roupa. Não está falando, será que aquela empresa lá que está existe mais? Então, se o bobo tem uma empresa. Eu tenho que estar partilhando conteúdo consistente. Não está falando todo dia ou toda hora. Mas, não é muito importante para quem fica até sabe. Uma boa empresa está ativa. E mais uma coisa, na hora que o bobo está fazendo conteúdo para a boa empresa. Na várias redes sociais, usa um tema. Para o modo que ela também está ajudando a adquirir a mais visibilidade. Eu costumo bem um perfil de uma empresa calverdiana que no Instagram tem uma cor. No YouTube é totalmente diferente. No Facebook tem outro logo. Mas tudo aquela empresa é de um alguém. Mas nada que está combinado com o companheiro. Nós queremos um branding. Uma visibilidade. Que a hora que alguém ouve o Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. E está falando. Ei, que ela é de tal empresa para mudar um conche na cor, no logo, etc. Número 3 é interreage com os clientes. Tem contato com os clientes. E a rede social tem que estar up to date. Se o bobo tem um produto mais, deixa para o cliente saber. Mas aquela coisa que está na foto, ou aquele serviço, mas que está disponível. Canto vezes que iam bem no website de cobre de anos, quem ouve um produto, quem nunca compra, não está mandando a mensagem, está falando. Não, que ela é que está. Não, que tem que ir lá mais. Não, que está também que ir lá mais. Minis, comunica com os clientes. Deixa para os clientes saber. Cosa que está de venda, cosa que está de venda. Por favor, a hora que me iam perguntar três vezes, que eles estariam bem, que eles estariam bem, não, que eles estariam bem, não, que eles estariam bem, não. Nunca está querendo comprar uma nova loja, mas não estava a buscar outra loja para não cumprir aquele produto. Mais uma coisa, ser profissional. A hora que o bobo está a comunicar com os clientes. Como fala, se o bobo está a falar com os amigos ou com as famílias. Ser profissional. Sabe, amor, que o bobo está a pampar com os clientes. Por favor, tem vários calverdianos que estão a trocar a boca com os seus clientes e estão a falta de respeito. Quem eu esquece, aquele cliente só está bem traz esse dinheiro. Trata alguém com respeito. Número quatro, é a hora que o bobo está a fazer conteúdo. Faz conteúdo que tem boa qualidade. Fotos que têm boa qualidade. Vídeos que têm boa qualidade. São com boa qualidade. Por favor, que ele está afeita para o cliente. A minha hora que tem um website, ou um YouTube canal, ou Instagram, ou TikTok de uma empresa. Quem ouve fotos. Que nem um produto que está aparecendo direito. Vídeos. Que nem que está hoje a coisa que está lá direito. Não que fica com vontade de ir comprar alguma coisa naquela empresa. Então, fala assim, que larga ali é que é profissional. E principalmente, se o bobo está vendendo um produto, um material. Meninos, mostra o produto de uma forma que fica bonito. E a hora que um cliente perguntar, o bobo mostra aquele produto. De outra maneira, cabufla, mas todas as fotos que o bobo tem, mas está na internet. Se o cliente faz alguma pergunta, é para o mod, é que você tem aquela informação que ele crê no perfil ou no website. Que lá significa que tem que melhorar o conteúdo para que o cliente compreendam diretamente o que é o mod. A qualidade do conteúdo está feita para os clientes. O bobo está hoje na cabeça. Você tem um perfil que fotos estão amareadas, fotos privadas, fotos de empresa. O bobo está hoje aquele dono ou dona daquela empresa que está cobrada na rede social. Aquela tudo está feita pela vontade de comprar alguma coisa naquela loja. Então, ser profissional produz conteúdo de valor. A última coisa é ser autêntico. Para que o cliente compreendam o companheiro. E a outra coisa é que ela está contente. A empresa A com a empresa B, você pode aclarar que um deles compreendam aquele outro. Para que um tenha sucesso, aquele outro está creando também. E você pensa que a copia aquele outro tem sucesso em aquele outro. Mas é assim que a coisa funciona. Ser autêntico. Ser autêntico. Se você quer vender o mesmo produto, ser autêntico. Para que o cliente compreendam o cliente que preferem a loja. Mas é que o outro. Para que o cliente compreendam aquele outro. Ok? Para que o cliente compreendam o outro alguém. Bom, é só aquela que me inscreva no nosso. Muito obrigada. Para que o cliente compreendam o outro alguém que eu ouviu aquele vídeo ali. Até fim. Só que eu esqueci. Inscreva-se. Dê um like. Partilha. Comenta. E abre por notificação. Também. Cachota por dinheiro. Ok? Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.